E aí galera do canal, tudo certo? Então, agora surgiu uma ideia, muita gente quer saber sobre suspensão, o pessoal me pediu nos comentários Oh, faz um vídeo sobre suspensão, a ar sobre suspensão Então, agora a gente vai ter uma série aqui no canal que vai ser sobre suspensões Eu pedi uma ajuda para o meu mecânico aqui, o Magrão, o Raulis deu uma ajuda para nós e tal Desmontou uma suspensão e a gente vai mostrar cada vídeo um modelo de suspensão com o formato de amortecimento No caso, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar a linha mais simples de suspensões Ou seja, a suspensão que é só a mola Essa é uma suspensão básica, só a mola Roda a vinheta! Então pessoal, aqui a gente desmontou ela Então, aqui está a suspensão desmontada Se vocês repararem, essa é a parte da canela, da parte do tubo externo E aqui está o tubo interno da suspensão Então, como que funciona? Essa parte, ela vai... é o tubo interno Ele entra aqui e esses dois parafusos prendem no fundo da suspensão Ela tem um sistema de rosca no fundo Como que é o amortecimento dessa suspensão? É muito simples Então, são duas molas, uma de cada lado na perna Uma de cada lado E o parafuso prende essas molas lá embaixo E a suspensão trabalha fazendo a pressão dessa mola Se vocês repararem agora a mola Como que funciona a mola? Ela tem retentores dentro da mola Esses dois retentores, duas peças em elastômero Para que serve? Quando a suspensão dá fim de curso Esse elastômero não deixa a suspensão bater seco Então, ela dá fim de curso Bate nos elastômeros e volta Tem algumas suspensões que são a mola e elastômero A gente vai mostrar para vocês mais além no vídeo Então, aqui Essas suspensões, vocês vão reparar Que é muito comum elas terem folgas Então, você aperta o freio da sua bicicleta Parece que ela tem uma folga na frente da bicicleta Na caixa de direção Por quê? Porque esse sistema de suspensão é um tubo Um tubo aqui Aqui, esse tubo é bem mais fino Que é o tubo que entra dentro do raspador E aqui, ele tem a folga interna Ou seja, o que tira essa folga É só o raspador em borracha Isso aqui não é um retentor É um raspador Para que serve? Para tirar o barro Elas vêm com muito pouca graxa dentro dessas suspensões Então, acaba fazendo barulho Também, entrando muita água dentro dela Entrando barro Então, a minha suspensão parou de funcionar É a suspensão mola Provavelmente ela está cheia de barro Calçou a mola Dentro da mola Ficou cheia de barro E automaticamente para a suspensão Então, assim pessoal Essa daqui é uma suspensão que a gente trouxe para vocês A mola A suspensão básica mola Existem suspensões mais simples que essa, Hebert? Existe Porém, o princípio vai ser o mesmo Então, assim A gente vai continuar a fazer esses vídeos para vocês Da parte de suspensão A gente vai trazer os outros modelos Que é a suspensão a óleo e mola Suspensão a ar e óleo Enfim, vários modelos de suspensões Essa é a suspensão mais simples Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Para receber os próximos vídeos Da nossa série de suspensões Para você ficar conhecendo melhor a sua suspensão E deixe um joinha no nosso vídeo É isso aí pessoal Valeu!